Olá pessoal, tem novos emotes e novos trajes no Fortnite com atualização do patch 11.20 aqui no canal Rafael Lorenzo Começando aí pelo emote direto do Egito Tem também esse outro emote, passinho jogoso, que é com esse traje aí do Bane E também puxe uma cadeira, com esse traje novo da Team Laders Seguindo o vídeo, vou mostrar para vocês todos os novos trajes da atualização do patch Que é essa aí Esse outro traje, Domínio Lembra o Hellboy, esse traje, ficou bem legal Traje novo de Natal, Globo de Neve Que é um soldado aí com a cabeça de um globo de neve, com uma árvore de Natal dentro Com a blusa do Lhama Kodama Lembra o Raiden do Mortal Kombat Chapela Kuroho Romaru Romara É tipo um, sei lá, um samurai, um oriental, um guerreiro Esse eu gostei Escalando Bem legal Tipo uma cobra Personagem cobra Vira, viradão Na verdade é o Bane Para se juntar com as outras skins do Batman A Rainha Otanal De Outono Baseado na skin de Outono Arraia Bem curioso esse É um capuz preto Que lembra um Arraia Bombardeira É tipo Um novo estilo para Essa skin aí que já tinha, né Acrescentaram novas cores Friorenta Que é também um Novo estilo para Team Leaders Apelhador de Profundezas E essa outra aí Silenciosa Tem uma máscara Interessante Lembra Máscaras Da Kitana Da Jade E da Scarlet No Mortal Kombat E agora Vou apresentar aí Seguindo o vídeo Para vocês Todos os novos Novos personagens Com os novos emotes Cada um deles Com as três novas emotes A música é muito legal Da C-Mode Apesar do passinho Ser repetitivo Tem a música Que é legal Tem esse gesto aí Da cadeira Puxando a cadeira Sentando Esperando Olhando no relógio É bem interessante Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, assim que for tendo novidades no Fortnite, eu vou estar trazendo para vocês com as mais novas novidades, atualizações e novos trajes que for aparecendo aí no jogo, que ainda não tem na loja. E esse é um novo skin da Team Leaders, uma nova cor em traje de inverno. Fica piscando um desenho aí na testa dela, é uma novidade aí para esse traje. E é isso aí pessoal, quem gostou do vídeo, marca aí gostei, comentem, mandem dicas aí para o canal. Para eu estar aprimorando o canal, para ficar um canal mais legal, mais dinâmico. E eu vou ficando por aqui, mas vai continuando aí novas emotes aí com os novos trajes do Fortnite, que teve a atualização hoje, do patch 11.20 do Fortnite capítulo 2. E é isso aí pessoal, até mais, valeu! E é isso aí 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 E aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E aí E é isso 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.